Seu Valdecir já viaja pelas estradas do Brasil como caminhoneiro há 30 anos. Sabe bem das dificuldades de entrega de um frete a outro. Ele veio de São Paulo com destino a Parauapebas. São mais de 2 mil quilômetros de distância. Só de combustível, gastou mais de 4 mil reais. Você tem que fazer o cálculo, sair de lá com o frete de lá, com quanto você gasta, quanto vai te sobrar. O senhor faz? É assim que eu faço, como todos fazem. Tem que fazer na matemática, porque se não fizer, você toma prejuízo. Porque cada pneu que você compra é 1.800 reais um pneu em São Paulo. Se for comprar aqui, já é 2 mil e pouco. Antes de aceitar um frete, tem que fazer a matemática para saber se a viagem compensa no final. Aí tem que fazer os cálculos todinho para ver se compensa o frete. Se não compensar, não dá para nós vir, porque o preço do óleo está muito alto. Aqui no Pará, no Goiás. Então, está meio complicado a gente trabalhar aí, desse jeito. Uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de EESE, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, revelou que os estados do Amapá, Acre, Mato Grosso e Rondônia, estiveram com os valores do óleo diesel mais altos em setembro. O Pará ocupa a quinta posição. Entre os municípios do estado, Alenquer, Parauapebas e Altamira, foi onde o óleo foi vendido pelos valores mais altos. O valor mínimo foi encontrado a R$ 3,36 e o máximo a R$ 4,37. Neste posto que fica às margens da PA275, o litro do óleo é comercializado a R$ 4,08. Seu Luiz veio do Piauí fazer fretes na região. Para ele, o preço do combustível varia de região para região. O jeito é se planejar. No caso dele, 45% do frete realizado fica no combustível. A gente gasta, na média, uns 45% do frete em combustível. E daí, fora outras pendências, como em São Paulo, tem muito pedágio. O Paraná tem pedágio, aqui já não tem pedágio. Acho que as rodovias estão até boas, por não ser rodovia em concessão. Então, eu acredito que essa diferença do combustível seja a distância mesmo entre as refinarias. Eu acredito.